Ah, tá procurando um carro novo! É, eu sei! Quando você procura um carro novo, aquele seminovo maravilhoso que você tanto sonha, o que você espera de uma loja? Um bom atendimento, é claro, aquele cafezinho especial, de repente o financiamento 100%, o seu usado viabilizado na troca, tudo isso e muito mais, sabe onde você vai encontrar? Na Tijuca Veículos! Vem comigo! Carros com garantia, seminovos com muita qualidade, e olha quanta coisa pra você escolher, sem dizer do atendimento especial pelo WhatsApp, que é muito rápido com aquela resposta que você quer, então confira as ofertas que preparamos pra você! Utilitário de qualidade é na Tijuca Veículos, hein? É uma geração 5, metálica 2013, com protetor de caçamba, 27.990, Saveiro 2013, metálica linda, pode ser sua ainda esta semana. Olha que Meriva Premium 1.8 preparada pra você, 2012 com conforto, tecnologia, muito espaço, modelo Easy-Tronic, único dono, mega completo com rodas e som, carro perfeito pra toda a família. Meriva Premium 2012, na Tijuca Veículos, 31.900. Ah, que Siena bacana já tá na sua tela, hein? Espaço no porta-malas, espaço interno, um carro bacana, um sedã maravilhoso. Esse é um Fire Celebration 2010, tem muita coisa boa, hein? Tem alarme, direção hidráulica, travas elétricas e preço especial nesse Siena, que tá lindão, lindão, lindão. 19.900. Ah, mais um sedã de qualidade, agora é um prata, hein? Esse sedã que tá na sua tela, é um Fiesta, 1.6 2013, carro lindo, lindo, lindo. Dê seu carro na troca, vem fazer um bom negócio. Esse carro é modelo completo, hein? Super conservado. Também parcelamos a entrada no cartão de crédito. Facilitou pra você? Então corre pra Tijuca. R$ 28.500. Ah, tá vendo só quanta coisa boa, hein? Quanta facilidade. Uma loja maravilhosa com mais de 20 anos de tradição. É aqui, Tijuca Veículos, Avenida Ipanema, 1932. Telefone tá na telinha, muito fácil, hein? 3223 1454. E WhatsApp? Vou falar de novo pra você, vai anotando aí. 99808 1454. Tradição, qualidade e aquele seminovo com garantia e o selo Tijuca. Agora, muito mais fácil pra você. Tijuca Veículos, além do que se vê.